Abertura 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 E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Amor perfeito, existir entre nós dois Sem esperar que depois, fosse tudo se acabar Mas me sinto, que o perfeito não confida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor, para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele fim seria a nossa alegria Eu sentir aquele dia, ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vida se eu via, você sofrendo ao sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Hospital, na sala de cirurgia Pela vida se eu via, você sofrendo ao sorrir E seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir É o amado Batista É o amado Batista